Era três horas da tarde, o sol já tava bem harto, Pedrosa batia pra riba, Pedrosa batia pra baixo, Pedrosa batia pra riba, E batia pra baixo no tacho, Ai ai, engenho na roça é brabo, Pedrosa sabe bem disso, A vida é bem mudou, Ai ai, da fazeção de rapadura. Hora do mineireis no Youtube, Inscreva-se no canal. Música 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 Música